É o WGNUBI Esse vento forte me arrastou pro automotivo E bota gigante acho que ela mexeu com mim E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O BK para a Suiccete MoSkegare! 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 É o WG no beat Um ciclone com ventos de cem km por hora que tá chegando a Brasil MoSkegare Gare! Um rio tão forte em garras meu pau tão morto E o tom mais gigante hasta lá mexeu comigo Impressível, respeita! Mas eu digno a pula cê tá terrena pra o fogo Me pago força por cima do rio Mas se eu te pular, pulo e seto até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto O que te pular, pulo e seto até acabar o fogo É o WGNUBI